A CIDADE NO BRASIL Uma série de quadrinhos nacional, ela começou em 2014 com esses dois autores, que eu sempre... Existem alguns ícones do quadrinho independente que você sempre passa, namora, quer comprar, mas aí acaba deixando para outro momento e acaba não comprando. Enfim, o Maior e Anabel foi mais ou menos isso, até que eu finalmente consegui comprar, comprei as três primeiras edições e fiz um vídeo em 2021, se eu não me engano. Foi uma série bem legal, eu acho, foi bem divertido e ela teve, no fim, cinco volumes, mais um volume extra de historinhas pequenininhas que se passam antes, se passam depois. Algumas foram publicadas em outras mídias, como a revista Dragão Brasil, que é uma revista de RPG, e aí reunidas num volume só. E aí a gente não sabia se Maior e Anabel ia continuar, não ia continuar, porque a história em si, ela fechou. Elas são basicamente dois arcos interligados, muito bem amarrados. As duas personagens, elas são caçadoras de demônios, criaturas sobrenaturais, que trabalham numa secretaria do governo, que justamente enfrenta essas criaturas. Então tem várias secretarias, em cada estado tem uma. A Mayara, ela é essa personagem aqui, uma descendente de japoneses, que trabalhava em São Paulo, acusou o seu superchefe dela, não o chefe imediato, mas o chefe principal, de ser um demônio. Aí ela foi transferida para o Ceará, onde ela conhece a Anabel. E aí, bem, as três primeiras edições, os três primeiros volumes, vai trabalhar justamente com essa apresentação de cenário, que é um universo muito parecido com o nosso, mas com demônios e criaturas fantásticas. Vai apresentar a união dessas duas personagens, da Mayara e Anabel, se transformando em amigas e tal. E nessas primeiras histórias, era tudo muito focado no Ceará, as questões da Anabel. Principalmente a Mayara, a gente conhecia uma coisinha ou outra, mas pouca coisa. A edição 4 e 5, ela traz as duas personagens da dupla para São Paulo, e aí tem o final épico, com uma batalha em São Paulo, com vários demônios, e finalmente a Anabel, a Mayara, enfrentando esse chefe do chefe dela, que é o subsecretário, ou alguma coisa assim, que realmente tinha sido, ele estava endemoniado. E é isso que a gente vai ter. O segundo volume, eu dei, na verdade, sorte, eu comprei só as três primeiras edições, deixei a 4, 5 e a extra sem comprar, as três primeiras festas, de certa forma, esse arco no Ceará, e dá para ler só aquelas três, e tem esse primeiro vídeo. No ano seguinte, na verdade, em 2022, a Conrad, ela assumiu Mayara e Anabel, resolveu republicar em versão definitiva. Aqui são em dois volumes, os seis volumes independentes viraram dois volumes pela Conrad. Eu comprei só o volume 2 na minha coleção Frankenstein, sempre, até o tamanho é diferente, eu queria que fosse o mesmo, mas enfim, era pedir demais. E aí, bem, esse segundo volume da edição definitiva traz os números, as edições 5, 6, 4, 5, e a edição extra, que se passa em São Paulo, e tem essas edições avulsas. Era para ser o fim, mas a Conrad já anunciou que vai continuar. Primeiro ela fez uma versão digital, né, do Mayara e Anabel, que foi lançado em conjunto, primeiro foi lançada a versão digital, capítulo a capítulo, depois foi lançada a versão definitiva, e no finalzinho de 2022, Mayara e Anabel voltam com esse selo HQ para todos que já vinham comentando sobre ele. Histórias de 10 reais, 30 e poucas páginas em branco e preto. Não, nem sempre o branco e preto, tem algumas coloridas, mas que estão sendo publicadas agora. É uma revista de entrada, e essa aqui apresenta uma história completa, anunciando que Mayara e Anabel voltam. Bem, enfim, esse parênteses todo é só para contar um pouco esse processo dessas personagens, o que está acontecendo com essas personagens. Nesse meio tempo, de 2014 para cá, o Paulo Caçado e o Tales Rodrigues, eles cresceram cada vez mais nesse cenário do quadrinho independente, e não só do quadrinho independente agora. Enfim, essas... as edições 4 e 5, principalmente, que fecham o arco inicial voltando para São Paulo, enfrentando demônios, ela tinha uma peculiaridade das cores. Cada edição tinha uma cor específica. Era branco e preto, e mais uma cor dessas... não... não usuais, vai... não é um azul chapado, é um ciano, por exemplo, aqui. não é um vermelho ou um amarelo simples, é uma cor muito mais chamativa e mais evidente. Dá para ver um pouco pelas capas, ele anuncia mais ou menos qual o tipo de coloração. Isso dá uma característica bem legal, ela faz referência, obviamente, a mangás, mas tem uma... uma identidade própria. Ela não é um mangá brasileiro. Ela tem referências da revista... das revistas japonesas, mas... ela tem identidade própria e tem um desenvolvimento muito... antropofágico, da antropofagia da arte brasileira, sugando elementos... interessantes de outras artes e transpondo para a nossa própria cultura. Bem, só para vocês verem um pouco, eu não vou me atentar muito na história, basta saber que essa edição 4 e 5, estou gaguejando nesses dois, 4 e 5 vai mostrar o confronto final, é um confronto de uma ação frenética crescente a cada edição. Desde as primeiras edições, a gente vai conhecendo esse universo parecido com o nosso, mas com esses elementos fantásticos, com esses demônios, os problemas ficando cada vez mais difíceis de solucionar. Aqui, a gente tem algumas referências comentando sobre como houve um período de uns 20 anos que os demônios se aliaram aos militares no Brasil, e teve um período obscuro na história do Brasil em que os demônios estavam envolvidos, não como influenciadores, mas sim como capachos, colocando não a culpa nos demônios pela ditadura militar, mas mostrando que a ditadura também subjugou os demônios, mostrando o quão vilão, aumentando ainda mais o grau de vilania desses personagens históricos que a gente tem. Enfim, e aí a gente vai acompanhar uma batalha final no melhor estilo, episódio final, temporada final de um anime. E aí, depois dessa história, que a gente tem poderes crescendo, explosões, mortes dramáticas, espaço para piadas também, por que não, a gente vai para as historinhas extras, que chamam justamente Hora Extra, que vão, são histórias que vão se passar principalmente depois do Mayara e Anabel 1, mas tem algumas histórias que é antes e uma história especificamente que é depois, anunciando, falando olha só, a gente ainda quer voltar para esse cenário, ainda tem muita coisa para a gente contar sobre as duas personagens. E tem, inclusive, uma das histórias que tem participação especial de outros, tem convidados, né? Aqui a Hora Extra, a Quarta Hora Extra tem o Nicolas Di ajudando na arte, depois a gente tem aqui nesse... o Hector Lima e a Camila Torrano fazendo duas histórias, um traço completamente diferente do que a gente está acostumado com o Mayara e Anabel. Enfim, e aqui encerra com vários extras também que eu achei bem interessantes. Não são extras, são, acho que umas 20 páginas de extras, vão falar um pouco sobre tipos de demônio, processo criativo, é bem legal e complementa essa que é a proposta de fazer uma edição definitiva. final de 2022, sai Mayara e Anabel e a Carreta Fantasma, no melhor estilo, na maior inspiração do Carreta Furacão, a gente vê uma Carreta Fantasma que está sequestrando crianças no Ceará. E aí, essa história se passa depois da série principal e é mais uma aventura das duas personagens que dá para ser lida de forma independente. Inclusive, tem alguns textos aqui que vão contar mais ou menos qual que é o cenário para focar justamente na ação dessas, dessa, dessa história. Como eu disse, uma história fechada, bem pequenininha. Enfim, essa foi legal, revisitar Mayara e Anabel, o anúncio que vai ter continuação. Não sei se, quem sabe, em 2023, final desse 2023, a gente não saiba mais sobre essas, sobre os próximos passos de Mayara e Anabel. vamos ver agora, por enquanto, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, é esperar. Mas, valeu. Valeu a leitura. Foi uma leitura tardia, né, mas, que agora é mais fácil de ser encontrado, porque está, você compra pela Amazon e tal. E falando nisso, clica no link da Amazon aqui embaixo, no descritivo do vídeo, qual que é a compra pelo link da Amazon. Ajuda muito o canal. Mayara e Anabel, vocês encontram por lá, tanto essa versão, o volume 1, o volume 2, o volume 2, inclusive, vem com a caixa, se você comprar o volume 1, 2, vai ter um box bonitinho, que, para mim, não vai servir de nada, porque eu tenho o volume 1, 2, 3, da versão independente, que é, um dedo a mais, um dedo mais alto, só o suficiente, para não ficar dentro, do box, enfim, aí é culpa minha, né. mas vocês compram, vocês encontram, até por preços mais baratos, esse segundo volume, inclusive, eu esperei encontrar numa promoção, acho que, não lembro quanto que eu paguei, mas paguei bem, bem baratinho. Enfim, é isso, eu vou ficando por aqui, me sigam nas redes sociais, no arroba o preço do gáudio, onde eu falo sobre filmes e séries, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast que eu faço com o Rafael, do Multiverso 38, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, bem, são episódios atemporais, porque tem várias recomendações, que vocês podem ler, assistir, até jogar, em qualquer momento. É isso, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.